E aí galera, tudo bem? É o Ricardo Correa trazendo mais uma dica para quem trabalha com antenas coletivas e residenciais. Uma dúvida sempre presente é quando utilizar determinado tipo de antena. Vocês têm antenas amplificadas no mercado, disponível para comprar, antenas passivas, com quantidades de elementos distintos. Mas uma pergunta que sempre o pessoal vem até a mim e questiona é assim. Eu moro a determinada distância da torre transmissora. Qual seria a antena adequada? Olha, minha casa está a 60 quilômetros das torres transmissoras, está a 40. Outros já perguntam assim. Qual a antena eu coloco para a instalação de 4 televisores? Para a instalação de 1, 2, 3 televisores? A resposta é a seguinte, pessoal, a antena não é escolhida em função destas circunstâncias. O correto seria o que? Você tem um equipamento de medição, um analisador de espectro, um medidor de campo e no local tem uma antena sua padrão, medir o nível de sinal que está chegando, a qualidade que está chegando e ver qual antena disponível no mercado é mais adequada para a sua situação. Como muitos não têm instrumento de medição, a gente tem que trabalhar mais com a intuição e a questão da prática. Um ponto que eu quero também esclarecer é assim. Você pode estar longe das antenas transmissoras e o sinal chegar adequado na residência, no prédio. Como você pode estar perto e o sinal estar ruim, tudo depende do obstáculo que o sinal, quando sai da transmissora, ele encontra no meio da sua trajetória. Então, por isso que fica difícil você falar por distância. Nem tem como. Então, o certo seria medir. Bom, na outra situação, a quantidade de televisores que você vai colocar na antena não está relacionado à antena em si, porque a antena somente garante o nível de sinal para aquele local. Mas isso não quer dizer que ela vai poder dar conta das perdas que terá depois dela. Você pegou a antena, colocou, puxou o cabo e saiu distribuindo. Passou por divisor, tem as distâncias dos cabos, atenuação. Então, a antena não está para dar conta disso. Correto? Então, quando você tem muitas perdas, por isso que entra cálculos, que é para você determinar o amplificador. No caso, o que eu recomendo para o pessoal, eu faço o seguinte. Se a gente tiver que pecar, vamos pecar pelo excesso. Compre sempre aquelas antenas, que elas são 16 dB. O ganho delas são as antenas de 38 elementos, log, periódica, o HF. Compre essa antena e coloca. Se a gente tiver, por exemplo, se o sinal saturar, que é até difícil, a gente consegue atenuar, é muito mais fácil. E se o sinal estiver fraco, a gente não tem muito o que fazer, porque é somente aquela antena. A não ser que a gente tente encontrar uma outra posição, aí deveríamos utilizar mais do que uma antena. Aí, se o sinal estiver ruim com essa antena, a gente vai ter que utilizar de outros equipamentos, filtro ou booster, para melhorar o sinal. Tudo bem? Então, a antena nunca se escolhe pela distância, onde está a torre transmissora, para a residência, para o condomínio, e nem pela quantidade de televisores que você vai instalar. Tudo bem? Espero que tenham compreendido e até a próxima. A costela Peabá dos Antenistas já está disponível e também agora a gente tem um micro curso, mini curso online. Um abraço e até a próxima.